Chegamos em Óbidos. Não tem táxi, são 800 metros de caminhada, só que é nessa ladeira aqui, ó, nessa pirambeira, até chegar lá em cima no castelo. Bom dia! Estamos indo embora de Porto. A gente já tá aqui na estação. Daqui a pouco a gente vai pegar o trem pra outra estação de Porto Campanhã e de lá a gente vai fazer três baldeações até chegar em Óbidos. É um pouquinho complicado, mas é o trajeto que vai ser mais rápido porque pega os trens mais ligeiros e depois acaba pegando alguns trens que param mesmo. Não tem muito... não tem um trem que vai direto daqui. A outra opção seria ir de carro mesmo ou contratar um passeio turístico e ir de ônibus ou de van, né? Já entramos no segundo trem. Aqui já é outra estação. Tipo, é uma estação só. Entre Porto São Bento e Porto Campanhã. É uma estação, mas o trem expresso que vai até Coimbra, onde a gente vai pegar outro trem, sai daqui. Então, já entramos. Aqui os lugares são marcados. Nos trens que são... que param, não tem lugar marcado. Então você senta onde tiver lugar. E aqui já o espaço pra colocar as malas. Aqui em cima é um pouco maior. Os assentos. Tem uma mesa pra apoiar o notebook ou fazer uma refeição. Então eu acredito que também deve ter máquina de snacks e bebidas, né? Tem uma bolsinha aqui. Tem uma bolsinha aqui pra colocar algum objeto. Tem um átulo de pé. Mas o estofamento já tá um pouco gasto, assim. Precisa dar uma renovada. Tá um pouco sujo, né? Olha como tá aqui, ó. E igual aquele trem que a gente pegou em Veneza, lá na porta fica o bagageiro pra colocar as malas. Mas a gente tá tentando não guardar as malas lá, então coloca nas pernas, né? Aqui dos meus pais. Eles colocaram entre as pernas deles. Ele tem um espaço razoável, dá pra encaixar a mala ali, né? Ficar um pouquinho apertado, mas uma viagem não vai ser longa, vai ser uma hora e pouquinho, dá pra... Pra aguentar. Existe um cadeado que, ao invés de ser uma alça, ele é um fio de aço, um cabo de aço bem fino. Que daí dá pra colocar, passar pela alça da mala e pela haste do maleiro lá e prender a mala ali. Então, vai dificultar bastante qualquer tipo de furto, que acontece muito aqui nos trens, aqui na Europa. Que é furtarem ou a mala ou furtarem coisas de dentro da mala. Então, sempre tome cuidado com isso. Se for colocar a mala lá, tentar usar esse tipo de cadeado, né? Com cabo. E trancar os bolsos com cadeado, pra não facilitar, pra que ninguém pegue nada. E nessa parte de cima, nesse maleiro, também eu não acho bom colocar, por exemplo, sua bolsa, sua mochila com documentos, objetos de valor. Porque se você cochilar, você não vai perceber se alguém mexer lá em cima e pegar alguma coisa. Entendeu? Ou puxar e puxar pra trás e levar. Não vai perceber, né? Evitem esse tipo de situação o máximo que vocês conseguirem. E aí, já na hora de preparar as malas, pensem em bolsas, mochilas e malas que vão facilitar essa logística toda. Se você for viajar de trem e se transportar entre as cidades de trem, né? É isso. Depois eu vou mostrando... Aqui não deu pra mostrar lá embaixo, vou mostrar aqui fora, vou tentar explicar pra vocês como que funciona. Lá onde tá aquela loja, lá embaixo, o nosso trem parou lá. Então a gente desceu as escadas, ou foi naquela ou foi lá de trás, são muitas plataformas aqui. Então a gente desceu as escadas, lá embaixo tem um corredor com vários painéis eletrônicos que vão indicar o horário do próximo trem que vai sair em cada plataforma e o sentido da linha, tá? A nossa parada vai sempre lembrar bem, mas o nosso trem vai com o destino final pra Lisboa. Então ele vai estar escrito no destino final Lisboa. Pode ser que o painel mostre também as paradas principais e intermediárias. Lá embaixo não mostrou, mas aqui em cima já tava mostrando. Então sempre verifique isso, se o seu trem tem um destino final diferente da parada que você vai fazer. E aí sempre atento aos horários, o tempo de deslocamento, a gente chegou aqui 11h25, então o trem vai sair 11h40 agora. Não demore muito pra fazer esse tradilado, essa troca de plataformas, tá? Então chegou já vai procurar onde é a próxima plataforma, porque não necessariamente e praticamente não vai ser na mesma que você chegou, vai ser em outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As ruazinhas praticamente são ou hotéis ou lojinhas de souvenir, com artesanato local e de Portugal em geral. Aqui é um material feito todo de cortiça, olha. E o calçamento. Aqui tem essa passarela no meio lisa, ela só começa aqui, quando começa a vila. A parte do castelo todo é esse tipo de pedra aqui, olha. Então, prestem atenção nos calçados, gente. Não adianta trazer seus melhores sapatos, aqueles que vocês acham mais bonitos, tem que ser prático. Mesmo que você... Ó, a gente tá numa situação que mesmo que você chegue de carro, faça tudo de carro e ande o mínimo possível, aqui você vai ter que andar a pé, não tem como. Também tem joalheria. Vamos ver se eu consigo ver o preço aqui, ó. 155 euros esse brinquinho aqui, ó. Tá escrito prata dourada, não é ouro. Tchau. 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 da muralha tem um estacionamento e ali tem vários carros. Então, os visitantes provavelmente têm que deixar os carros fora das muralhas, ou seja, você também vai ter que percorrer esse caminho de pedras com a sua mala para chegar até a pousada, tá? Agora eu vou mostrar a parte da muralha aqui, que a gente veio com as malas antes que começar a anoitecer e eu me separei dos meus pais porque eles têm um outro ritmo, então eles param para ver outras coisas que para mim não tem interesse, né? Então, como aqui não é tão grande, eu marquei com eles no hotel, depois eles vão para lá. Aqui, a parte da muralha, eles mantiveram e fizeram algumas coisas para uma festa que eles têm aqui de tempos em tempos, que é a parte medieval, assim, a representação das batalhas medievais, da vida medieval. Então, eles têm essas construções, daí tem shows. Voltei aqui para fora da muralha, que foi pelo caminho que a gente veio da estação de... de tentar fazer essa trilha que indica no GPS e vai dar lá na vila. Vamos ver se realmente ela vai dar na vila porque eu fiquei muito curiosa agora. Eu tenho umas cavernas aqui. Olhem, tem uma ali que estava com mais grade, mas olha aqui. Tem até um banquinho lá dentro. Ah, vou mostrar. Aproveitar que eu estou aqui em cima. Ali embaixo, está sem o tablado agora, né? Mas ali tem torneio medieval. Quando tem a festa lá que eu falei que eles fazem aqui. Olha, uma visita rápida. Eu já percebi que dos carros que a gente viu ali quando a gente chegou, já praticamente trocaram todos. E, tipo, chega as pessoas, tipo, em duas, três horas, você conhece a vila. É bem rapidinho. Então, como a gente vai dormir, chegar depois do almoço, se você for dormir, e sai no outro dia de manhã. Olha, eu cortei bem o caminho bom aqui. Saí do lado lá da... da igreja que virou livraria. Ah, gente, achei muito divertido. Sabe pra quê também? Pra trazer criança. Tipo, é uma coisa que brinca muito com o imaginário delas. Então, pra quem tem filho, fica pensando assim, ai, Europa é chato pra criança. Depende. Eu acho que é bem lúdico esse tipo de visita, que é uma coisa que as crianças devem achar bem interessante. Tipo, vamos descobrir aqui, né? Aventura. E Portugal tem bastante dessas cidadezinhas pequenas, com castelos e muralhas e vilas pequenininhas. E é super seguro, né? Agora eu vou seguir aqui, reto. Viram que eu saí de novo na... na frente da igreja lá, na livraria? Já cheguei na outra extremidade da muralha. Aqui dá pra subir. Primeiro eu vou ali fora, depois eu supo. Ai, tá tampado aqui. Aqui é onde tem uma sacada. Tem bem uma sacada aqui atrás, mas tá tapado. Tão vendo que dentro dessa parte da muralha tem essa capelinha? E aí eu acho que aquela sacadinha deve dar entrada por aqui. Aqui já é a parte interna. Ah, sim! Por aqui chegam os passeios turísticos, olha. Todos os ônibus de turismo param aqui e os grupos seguem a pé por aquela entrada lá atrás. Por isso que o lado de lá, por onde a gente veio da estação, é bem mais vazio. Quase não tem pessoas indo pra aquela extremidade. Porque eles chegam aqui, por essa ponta. aqui. E aqui tem um bolsão de estacionamento também. E aqui pra trás tem um arqueduto. Essa... esse muro com arcos, ele transportava água. Então lá em cima, no topo, tem uma canaleta roda. E por ali passava água. Isso é uma construção bem típica romana. Aqui tem uma fonte. Então pode ser... uma representação, né? Da água que corria dali. Ela descia. e enchia por baixo aqui a fonte ali na torneira. Tô imaginando isso, gente. Tô chutando bastante. E aí eu vou entrar de novo. Encontrei meus pais. Eles estavam indo pro lado de lá. Falaram que já viram tudo, que não tem mais nada pra ver. E... já comeram também. Daí... o que me resta. Me resta comer só. Então vou achar um restaurante e vou comer sozinha mesmo. Eu vou subir agora. Eu vou subir de costa. Eu quero ver pra descer isso aqui. Esses degraus altos. A sacada que tá em reforma. O telhadinho dela aqui. E aí ela tem esse arco. E o balcão ali embaixo. Mas eles estão restaurando. Música Tá amantecendo. Acho que todos os ônibus de excursão já saíram. Agora eu vou parar pra comer alguma coisa. Esse movimento agora eu acredito que seja de quem vai realmente dormir aqui. Mais um pouquinho de óbidos pra vocês. Consegui ver tudo. As lojinhas competem pelo atrativo do cliente, olha. Elas enfeitam até as janelas. Tudo pra fazer a pessoa entrar, né? Vou escolher esse aqui, ó. Aqui ele tem umas opções que eu gostei. O preço também. Aqui chama restaurante lounge. Fica aqui na rua de baixo, ó. O nome desse restaurante é restaurante lounge. Ele fica na rua de baixo, tá? Não é na rua principal. É na rua de baixo. Mais perto da entrada, lá de onde vem os ônibus de turismo. Ele tem uns guarda-sóis amarelos. Eu mostrei lá fora, né? Então é fácil de identificar. Fica numa esquina... Não na esquina. Ele fica meio no meio da rua aqui. E eu achei que o preço... Tem uns preços bons porque eles têm umas opções de entrada que dá pra... Pra pedir e matar uma fominha aí. E aí eu pedi uma sopa. A sopa do dia, né? Que eles têm que é como se fosse uma entrada. Uma taça de vinho branco. E... Água. E um... Camarão que eles têm. Que é um camarão bem grande. E é por quilo. Daí tem lá o preço do quilo. O quilo custa 66 euros. Daí você escolhe quanto você quer. Daí eu falei pra ele, quanto vem, né? Quantos vêm? Ele falou assim, olha, só um às vezes já dá 200 gramas. Eu falei assim, nossa, 200 gramas é muito. Porque ontem eu comi com a Cláudia e o Hugo. A gente pediu 300 gramas e sobrou. Tipo, eu fui a que comeu mais. E eu não aguentei comer tudo. Daí eu falei pra ele, moço, eu não quero gastar muito. Então, pega um só e o menor que tiver. Aí ele falou assim, eu vou separar os que tem lá e aí eu trago pra você ver e você escolhe. Mas ele falou assim, ah, um só vai dar bem pra você porque ele é bem grande. E aí eles fazem ele grelhado com azeite, alho e tal. Já vem temperadinho. Tem a outra opção que é o camarão natural. Que ele é só cozido. Aí ele custa 30 euros o quilo. Que foi o que a gente comeu ontem. Então, eles dizem que ele é mais saboroso a carne. Que é o menorzinho. Só que daí ele vem do jeito que a gente comeu ontem. Que é com casca, com tudo. Com cabeça, com casca, com tudo. Então, no fim, acaba que você não come todo ele. Porque você tira a casca, tira a cabeça e as perninhas. Você acaba desperdiçando um terço, será? Por aí, né? Então, assim, efetivamente no preço eu acho que eles estão iguais. Na quantidade de carne que você vai comer. Ele vai trazer aqui pra eu ver, ó. Nossa, é grande mesmo? É? 190 gramas, é mais pequeno. 190? Nossa, quanto vai dar isso? Eu posso ver. Faz as contas aí pra mim. 12,78. 12? Ah, vamos experimentar, né? Faz bem gostoso pra mim. É um creme de legumes, né? Mas tá ótimo. Ele falou que era uma entradinha. Eu acho. Gente, eu não sou de comer muito, não. Eu tô chegando à conclusão que eu sou das que comem pouco. E eu achava que eu comia muito, porque eu sou mais gordinha, né? Mas... Dependendo da fome, só a entrada já tá bom, né? Não é não? Daqui a pouco vem o camarão ainda lá. Chegou o prato, vem o molho aqui. Aqui os camarões. A saladinha. Eu acho que eu vou ficar bem satisfeita, porque eu já tomei a sopa toda e já tô um pouco satisfeita mesmo. Vamos lá. Não é sempre, né? De vez em quando só. Não são dois. É um só. Eles cortam ele ao meio. Olha, ele já tá cortadinho no meio já. Eu só viro e vou tirando a carne ali pra comer. Bom, minhas considerações. É bem saboroso, mas eu acho que pro meu paladar, o pequeno é melhor. Eu tava falando pra ele que se eu pudesse colocar o molho que eles trazem pra esse separado, naquele menor, ia ficar bem melhor, assim. Pra mim. Eu ia gostar mais. Não pelo preço que ele é mais barato e tal, porque daí o outro acabou não saindo tanta vantagem porque ele vem com a casca, cabeça e tudo mais. Mas porque... E eles pesam antes, né? Então não muda nada. Mas porque o sabor mesmo, eu não sei se... É mais macia também a carne. E eu acho que ele tem um sabor mais forte, assim, sabe? De camarão mesmo. Esse grande, ele lembra mais o... A carne de siri. Parece mais isso, sabe? Enfim, minha opinião, né, gente? Então cada um precisa experimentar pra poder formar sua própria opinião. Eu vou terminar de tomar o vinho devagarzinho. A garrafa tem um litro de água. E aí depois eu peço a conta e falo o quanto deu, tá? E finalizo o vlog de hoje também. A conta deu R$19,40. Tá razoável por ser aqui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma